Oi gente, tudo bem com vocês? Eu vim gravar um vídeo aqui agora pra vocês, né, esclarecendo algumas coisas que eu acredito que no vídeo não deve ter ficado claro, não é possível pra ter dado esse tipo de comentário eu já tô acostumada com comentário desse jeito, então não me abalou, não me afetou em nada mas uma coisa que me deixou foi triste ver pessoas que são antigas aqui no meu canal comentando esse tipo de coisa ou incitando pessoas, tipo assim, alimentando, por exemplo, alguém comentou uma coisa negativa e a pessoa vai lá, comenta também pra poder alimentar isso, isso que me deixou triste porque pra mim, pessoas que seguem meu canal, mas nem todo mundo, né, que segue o canal da gente às vezes nem gosta da gente, isso é que é a verdade, mas eu vou explicar pra vocês o que aconteceu foi uma coisa bem mínima mesmo pra mim, é bem mínimo, mas eu quis vim esclarecer aqui no vídeo vai que mais alguém assiste, né, depois, ai meu Deus, escandaliza com isso que pra mim não foi nada demais, nada demais mesmo nesse vídeo eu fiz um clareamento caseiro, gente, um clareamento caseiro no dente que eu vi lá no TikTok e usava violeta genciana, pasta de dente e bicarbonato, certo? e aí eu usei uma violeta genciana e no vídeo eu falei que estava vencida venceu em 2017, eu falei que era na época que eu tinha cabelo, gente, um negócio que estava guardado e eu queria fazer esse clareamento hoje e não tinha a violeta aqui, nem tinha a farmácia aberta eu não sei se hoje é feriado de carnaval, eu nem sei o que é, só sei que hoje as coisas fecharam mais cedo e eu não queria ir na farmácia e nem queria ligar pra pedir uma violeta pra me fazer isso eu queria testar, entendeu? Ah, mas você poderia ter esperado pra testar outra hora gente, eu quis testar na hora e assim, eu gravando ou não, eu iria fazer aquilo, entendeu? eu não vou mentir e dizer que, ai, eu não ia fazer não, eu ia fazer sim se ninguém estivesse vendo, se ninguém só não estivesse gravando, com certeza eu iria ter feito também aí eu peguei o seu negócio, né, que é, e a pessoa falou assim é, até onde você vai pra ganhar visualizações gente, primeiro no título do vídeo, tá, clareamento caseiro eu não coloquei assim, usei violeta genciana vencida, oh meu Deus, vou morrer não, isso aqui é apelativo, agora eu coloquei clareamento dental caseiro no vídeo, eu ainda mostrei, falei que estava vencida mas que eu não recomendava ninguém, ninguém não tava indicando pra ninguém fazer esse clareamento caseiro que era uma coisa que eu estava fazendo, entendeu? e aí, nossa, até onde você vai pra conseguir visualizações? gente, eu vou até onde Deus me permitir, entendeu? se for de dar visualização, vai dar e pronto tudo que eu tenho em mente de gravar, eu vou gravar independente da sua opinião ou não, entendeu? eu vou gravar, gente, porque primeiro, meus conteúdos é, ah, mas alguma criança pode ver o vídeo e acabar ingerindo uma coisa vencida porque você mostrou no vídeo primeiro, o meu público é, eu não tô violando as regras do YouTube porque eu selecionei lá o conteúdo não é pra criança YouTube pra criança é YouTube Kids entendeu? só tem adultos um adulto que sabe que a violeta genciana tá vencida e tem medo de usar ele não vai usar aquilo, entendeu? então, como eu não tenho medo inclusive, eu até como coisas vencidas eu não tenho problema com isso mas tem gente que se dói gente, o negócio era comigo se desse um problema, ia dar em mim não ia dar nada na pessoa se mexesse com a saúde ia mexer com a minha saúde e a pessoa tá mais preocupada do que eu vocês acreditam nisso? pois é, eu vim esclarecer gente, no vídeo eu não estou indicando ninguém a fazer é, no vídeo eu só tô mostrando não tô mandando ninguém usar nada vencido entendeu? a pessoa, ah, faz o que quiser da vida gente, aqui só tem adultos o meu público que eu selecionei lá no meu vídeo é direcionado pro público adulto tem gente que eu já vi gravando vídeo bebendo até água do Rio Tietê e é por isso que as pessoas pode pesquisar aí pesquisa, o nome é João Paulo ele bebeu na água do Rio Tietê agora é por isso que as pessoas vão lá no Rio Tietê pegar um balde d'água e beber não tem nada a ver isso, gente se eu faço uma coisa comigo é comigo eu que vou sofrer as consequências não é você não mas aqui na internet tem muito isso esse negócio de mimimi ai, uma pessoa comentou um comentário a outra vai lá e comenta também às vezes a pessoa não tem nem coragem de comentar aquele comentário mas porque viu uma comentando vai lá e bota a opinião dela também às vezes ela só pensou mas como a outra foi lá colocar o comentário ela vai lá embaixo e comenta também entendeu? eu acho que as pessoas tem muito isso de, de, de gente, não tem nada é uma coisa que realmente não tem nada a ver e ai a pessoa falou que ia se retirar do meu canal bom, não posso fazer nada né não, é que Deus te abençoe nos próximos vídeos que você assiste que você não se depare mais com vídeo nossa, contra super contra a saúde igual esse meu vídeo entendeu? as pessoas só levam em conta o que você faz agora você pode ter feito eu gravei mais de mais de 500 vídeos já bons bons agora se a pessoa considerou aquele vídeo ruim, pronto vou sair do seu canal só por isso eu não tô fazendo questão desse tipo de gente não eu acho assim que as pessoas realmente tem sua opinião pode dar sua opinião nossa, Janaina você teve coragem de fazer isso até vai, gente agora a pessoa dizer até onde você vai nossa por que você fez isso é eu tá entendendo, gente? meu Deus do céu é complicado mas como eu falei pra você todo mundo tem sua opinião mas eu também não sou obrigada a aceitar certas opiniões entendeu, gente? a pessoa quis dizer tipo que eu tava fazendo de tudo pra ganhar visualizações e não é bem assim eu até faço de tudo coisas boas coisas que vão me agregar em alguma coisa agora que tipo quis dizer que o que eu fiz foi errado e eu não acho que foi errado porque quem assistiu não é obrigado a fazer, gente você viu alguém o garoto lá do vídeo bebendo água do Rio Tietê e você vai você vai pensar água do Rio Tietê é boa pra mim? não, não é não não vou beber ou então não, o canal desse garoto não me agrega em nada vou bater em retirada eu quando vejo um vídeo aqui no YouTube que não que eu não gosto ou eu não gosto da pessoa eu apenas me desinscrevo ou até saio do canal não assisto mais é simples e fácil e é isso, gente é um desabafozinho que vocês sabem que eu quando começo é desse jeito e aqui, gente não me deu problema nenhum primeiro que eu nem engoli aquele negócio mas eu sei que a gente né pode dar algum problema se der eu vou no médico teu roupa bem ali se der problema no meu dente eu vou no dentista entre outras coisas né passei o negócio ali um segundo depois tirei até agora não me deu nada não tô esperando as reações se Deus quiser não vai dar nada fiquem com Deus super beijo boa noite se você não assistiu o vídeo vai lá assistir ai gente as pessoas querem que eu seja algo que eu não sou tanto é gente que eu só posto vídeos aqui coisas que me dá vontade de gravar coisas que me coisas que me interessam coisas que é real da minha vida eu não vou ficar mostrando coisas coisas que não são eu mostro as bagunças mesmo eu mostro tudo 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 que você imaginar eu não não mexi em nada pra poder mostrar pra vocês ai eu tô mostrando aqui ser uma pessoa que eu não sou tanto é que tem gente que é conhecido meu que assiste os vídeos e sabe e sabe que eu sou desse jeito eu sou sou o que sou e acabou e é isso beijão já falei mais um minuto depois do minuto que eu me despedi mas é isso é isso